Se você usa uma marca há 10 anos e já existe uma marca registrada de fato no INPI, onde a pessoa já é detentora dos direitos da marca, não adianta de nada você iniciar um pedido de registro para a mesma finalidade, porque já existe um dono da marca. E como ele já é dono, já tem a marca concedida, ele pode sim notificar você, dar um prazo para você parar de usar a marca, e inclusive entrar de forma judicial, exigindo que o direito dele seja cumprido. E não é porque você correu lá e tentou registrar a marca que você vai ter sucesso nesse registro de marca. Porque se ele já tem a marca concedida pelo INPI, salvo alguns casos com falha processual, você perdeu a tua marca e não tem choro. Você tem que buscar uma nova marca, ok? Então, depois de a marca ser concedida o registro, salvo casos de falha processual, você perde o direito de uso da tua marca. Tem o caso de um cliente meu, o Renan Vieira, que hoje ele é meu cliente, eu cuido das marcas dele, que ele perdeu uma marca deles que eles usavam há mais de 15 anos. Eles tentaram até brigar judicialmente com o advogado, via justiça federal e não conseguiram reverter a situação. Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link. Corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca e proteger os teus sonhos, proteger o teu negócio. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.